Bom, a gente tá na parada FIFA, data FIFA, né? E tamo falando de seleção brasileira, que é uma decepção pra gente, né? Se a gente já fica mal com o nosso clube, né, Rodolfo? É, cara, é praticamente, sei lá, não tem muita diferença ver jogo da seleção brasileira e ver jogo do Santos, não, cara. Dado as... Nossa, é mesmo, cara. É uma coisa, assim... A animação, a não animação. Você fica ali duas horas, você sente que você perdeu o tempo da sua vida. É sexta-feira também, né? É uma coisa... Eu assisti o jogo no bar, batendo papo. E assim, tem algumas questões. Primeiro, o trabalho até agora é fraquíssimo do Dorival, acho que todo mundo concorda. Nossa. Temos uma outra questão também, que é o seguinte. Até quando o Vinícius Júnior será intocável no ataque da seleção? É. Ele mata todas as jogadas, não é só que ele não tem jogado bem. Ele mata qualquer jogada de ataque, entendeu? Ele é um cemitério jogado na seleção, ele não consegue jogar com a camisa da seleção. E a gente culpa o Dorival, culpa o esquema que, claro... Acho que a culpa é do Vini. Mas, cara, assim, nesse último jogo ele teve a liberdade de trocar várias vezes com o Rodrigo. Ele não ficou preso só a ponta esquerda. Ele ficou livre, etc. Isso, então... Fominha, não faz a jogada certa, se acha o dono da seleção, não arruma nada, enterra várias jogadas. E outra, o Rodrigo, que é o melhor jogador da seleção brasileira hoje, ele tem que ser um pouquinho mais egoísta. O Rodrigo é muito altruísta. Mas o que sobra de individualidade para o Vini... Falta... Falta sangue para o Rodrigo, cara. O Rodrigo, cara, ele deu uma entrevista para a ESPN, para o Pedro Ivo Almeida, dizendo que ficou chateado de não ter figurado entre os 30 melhores do mundo. Só que ele precisa entender que para ele, o futebol, a não ser que você seja um meio campista, como o Toni Kroos, etc., que parte do seu jogo seja muito ser altruísta e fazer todo mundo jogar, o Rodrigo é um atacante. As pessoas vão ver no final da temporada quantos gols, quantas assistências ele deu, os números ofensivos dele. E o Rodrigo é o tipo do cara que, às vezes, ele tem a condição de partir para cima e ele quer passar a bola para o Vinícius. Coadjuvante. Ele tem a alma de coadjuvante e ele é muito mais técnico do Vinícius Júnior, cara. É que ele deve ter sido excluído a isso, eu acho. Ele precisa ter uma... Ele precisa ter um... Um... Star quality, assim, uma... Ele precisa ter um instinto assassino. Sim, mais Michael Jordan, né? Mais tipo assim, cara, eu sou bom para caralho. Falta ódio. Falta ódio. É bem isso mesmo, cara. Porque, tecnicamente, ele é disparado o melhor jogador do Brasil hoje, cara. Eu concordo. E ele fica nessa, ele vai e vai driblar e toca. Toca o caralho, vai para cima, cacete. Muito o Rivaldo, burocrático, ele é um jogador burocrático. O Rivaldo não era assim, o Rivaldo era chamado de família. Mas o Rivaldo era muito tímido. Sim. Mas o Rivaldo... O Ronaldo amassava ele no carisma, no marketing, na fala. Então, mas os dois chegaram a discutir no pentacampeonato, porque o Ronaldo falava que o Rivaldo não passava a bola para ele. Mas o Rivaldo fazia isso de tanto que ficavam buzinando na olhada. E o Rivaldo batia muito no gol. Mas o Dorivaldo... O Rivaldo chamava a resposta e fez muitos gols decisivos. O Rodrigo, ele se esconde do jogo, cara. Ele é burocrático. Eu não acho que ele se esconde do jogo, ele chama o jogo, mas ele se esconde da decisão. Não, não, ele se esconde do jogo, assim, do protagonismo do jogo. Ele pega a bola e toca para o Ketá. Ele pega a bola e toca para o Aranha. Ele quer fazer o... Ele não é o Modric, cara. Ele não é o Rodrigo, cara. Você tem que ser atacante, velho. Exato. Seja mais letal. A gente passa por um problema que é assim, a gente pede isso para o cara que não tem tanto. Aí o cara que tem, ele tem a mais. A nossa seleção passa por esse problema. Calibrado. Eu já começaria a pensar numa alternativa para o Vinícius Júnior na seleção. Para bancar o Vinícius Júnior. Eu não aguento mais o Vinícius Júnior vestir na camisa da seleção. Para bancar ele fora da seleção. Cara, os números do Vinícius Júnior, se você for pegar, é uma coisa vergonhosa, ridícula, patética. O melhor do mundo tem o número desse na seleção. O Willian tem números superiores. Sim, o Willian jogou muito mais na seleção. O Willian é um jogador que assim, pô, nunca passou perto de ser o melhor do mundo. Posso falar aqui? O Oscar. O Hendrik já tem três gols igual ao Vinícius Júnior. Exatamente. A gente está três gols do Vinícius Júnior, nós quatro. E o... Porra. A gente está três gols do Vinícius Júnior. É isso, cara. Sacou? Mas assim, eu queria fazer uma crítica ao Dorival, cara. O cara leva... Ele leva o Pedro para a centroavância. Beleza. O Pedro machuca, infelizmente. Porra, uma puta visão aí durante essa semana. Triste pra caramba. E aí, cara, você tem o Hendrik no banco. Por que você já não sai jogando com o moleque de titular? E não, você improvisa, velho. Você improvisa. Pra que improvisar? E você tinha o João Pedro também. No estádio do Coritiba, contra o Equador, em casa. Puta, o estádio é lotado. Não, o Hendrik nem entrou, velho. Nem entrou. Aí ele foi ontem lá no programa do Neto. Deu uma entrevista lá. Cara, eu amo o Dorival. O Neto fez um vídeo bonito pra ele. Mostrando a história dele. São amigos. De jogador. O título dele no São Paulo. A história dele no Palmeiras com o Dudu. O tio dele. Cara, um ser humano maravilhoso. Só que, cara, parece que... Ele está ouvindo o filho dele demais. Parece que falta. Parece que falta ódio também. Aí perguntaram pra ele, do Hendrik e do Estevam. Aquele papinho, mano. Água com açúcar. Não, tem que ter calma. Ah, calma, calma. Aí vai chegar outro estrangeiro e vai colocar ele pra jogar. Aí sabe o que vai acontecer? Amanhã, que é um jogo pedreira, assim. Fora de casa. Fora de casa. O Paraguai com o técnico novo. O Hendrik, acabei de ver aqui. Titular. Quem não jogou com o moleque na quinta, na sexta, com a torcida? O Hendrik é centroavante, velho. O Antielotti falou. Ele decide em poucos toques na bola dentro da área. O Antielotti fala uma parada dessa. E aí, não. O Dorival deixa ele no banco, improvisa. Mete um ataque diferente com o Rodrigo, com o Vini. Sabe? Um time todo desfigurado. Aí eu acabo de abrir aqui. Mostrei até pro Solari. Ele deu a coletiva agora. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Pô, desculpa, senhor Dorival. O Dorival falou isso agora? Ele falou no... Você não tem tamanho surreal. Você não tem tamanho. Que viagem é essa, velho? Faltam três anos pra Copa do Mundo. Ele fez isso no São Paulo. Ele chegou no primeiro dia e falou, a gente vai ganhar um título esse ano. Tenho certeza que ele tava pensando na Sul-Americana e rolou a Copa do Brasil. Mas assim, não dá, né? Não dá. Não dá. O Dorival, você é técnico da Seleção Brasileira em 2024? É um prêmio de um cara super legal e tal. Mas revela tanta coisa, né, cara? Sim. E eu fico impressionado como todo mundo que senta ali, todo mundo que senta nessa cadeira, vira um técnico absolutamente opaco. É, um bunda mole, é. Opaco, velho. Que coisa, né? O Fernando Diniz era um jogo... Não era ele, né? Não era ele. E o Dorival, cara, é isso, cara. Faga o queijo na mão, coloca o Andy, coloca o Estevam, coloca um fato novo, velho. É isso. Coloca a molecada pra jogar, vamos ver como vai ser. Meu, o cara não faz, velho. E quando ele foi chamado... Os caras se cagam na calça, mano. A gente teve essa esperança de que ele ia ser o cara que ia fazer isso. Exato, velho. E ele falou, né? Vamos resgatar a Seleção do Brasil, a Seleção do Brasileiro. Mas é isso, os caras se cagam na calça. Os caras se cagam, mano. Até o Diniz se cagou na calça. Até o Diniz, mano. Se tinha alguém que não ia se cagar na calça, era o Diniz. Exato. Críticas à parte. Ele é o cara que ia chegar lá, ia dar de louco e não encarou. Não encarou, não encarou. É muito impressionante, cara. E assim, eu acho que essa, eu queria ouvir de vocês, é a pior Seleção Brasileira que eu vi. Eu sei que essas grandes manchetes, elas... Elas se renovam. Elas se renovam. Mas eu não me lembro de uma Seleção jogar tão mal, com jogadores tão fracos. Eu não me lembro, honestamente. Eu não sei se vocês concordam, cara. Eu acho muito, muito ruim essa Seleção. Eu acho que a Seleção Brasileira perdeu prestígio. Totalmente. Eu acho que o nosso futebol, a gente tava debatendo aqui. Pô, a gente... Nosso melhor lateral direito é o Danilo. A gente meio que ridicularizou. Liga mexicana e liga turca. E a gente não olha pra gente, né? Mas a nossa Seleção tá numa crise absurda. Tem que olhar pra gente também. A Seleção turca tá melhor. Absurda. Nosso lateral esquerdo é o Guilherme Arana, cara. Um jogador inútil a nível de Seleção. E eu acho que o problema é menos nome e mais técnico, velho. Eu acho que o problema é técnico. Eu acho que são os dois, cara. Os dois, os dois. A gente teve a chance de trazer um cara europeu bom. Não precisava ser o Guardiola nem o Klopp, mas... Mourinho. Pô, podia ter... Exato, cara. Não é Jesus. O fato novo, o cara que traz, o cara que aceita. Exato. Pô, eu vi um vídeo do canal Futebol no Mundo, eu acho. O cara que vai nas arquibancadas filmar. Cara, ele no meio daquele outro negócio deprimente. Acho que enquanto esse movimento não acabar, o Brasil não ganha uma Copa. Cara, se a gente for pra uma Copa... Quem você acha que tem condição de viajar nesse país? Exato. Quem você acha que essa galera vota? Claro, claro. Quem que você acha, cara? São os caras que estavam na Avenida Paulista, do lado da minha casa, fazendo cabana no dia 7 de setembro, no sábado, cara. Essa mesma gente. Cara, nossa. Essa gente que chega lá no estado de Curitiba, que é a capital federal do bolsonarismo, que é onde se efetuou a prisão do presidente Lula, lá os caras lá... Sou brasileiro... Nossa, não é muito fácil, né? E 58 foi Pelé, vai morrer, mano. Não dá, cara. Ele filmando... Que é a mais criativa. Essa é a mais. Essa é a mais. É o auge deles. Ele filmando, ele... Vamos lá, galera, canta aí o movimento verde e amarelo lá, aquela torcida... Mano, a torcida da água com açúcar, assim. Não, não. E ele revoltado, ele... Vamos cantar aí, os caras... 58 foi Pelé. Não, essa música... É o Brasilzão. Mano, a gente vai ganhar uma Copa... É o Brasilzão, né? É o Brasilzão. É o Brasilzão. Brasilzão. Não, ele fala, 58 foi Pelé, 62 foi o Mané. Não, 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 não. O Brasilzão. Não, tem alguma música que ele fala no Brasilzão. O único peito é o Brasilzão. Ah, é. O único peito é o Brasilzão. Devia dar cadeia, mano. Porra, devia dar cadeia quem escreveu essa merda, velho. Não, e ele filmando... Aí ele fica... As músicas... E, cara, e a gente, nos clubes, as músicas são boas, velho. Você falou em cima e embaixo. Aí, em cima e embaixo, o puxa e vai, é... Nossa, esse, meu Deus do céu. Ele filma a torcida, assim, no Conto Pereira. Aí ele... É, mas ele começa a ficar... É, mas também, velho. O ingresso mais barato, 600 reais. Puta! E o cara vai lá e o Dorival escala a seleção pra ganhar do Equador, como se fosse um São Paulo e Grêmio, fora de casa. Tem um gol cagado que desviou, sabe? Cara, puta merda, velho. A gente tá numa maré de tudo, cara. De tudo. Maré. A atmosfera da seleção. Cara, olha, você viu o preço do ingresso em Curitiba? É uma verdade. O ingresso mais barato era 600 reais. É uma coisa assim, cara. Na moral, cara. É uma coisa assim. Como é? Quem que vai, cara? Vai o que o cara... O único pento é o Brasilzão. É esse cara, cara. É, mas pra ver a seleção, né? É esse cara. Você acha que vai o cara da Gaviões, o cara lá da torcida organizada do Coxa Branca... Não vai, porque ele nem sabe... Nem sabe quando é o jogo da seleção. Ele sabe quando é o próximo do time dele. Eu fui no jogo da seleção, no último jogo das eliminatórias da Copa de 2022 contra, acho que a Colômbia, na Arena Corinthians. Eu fui convidado, acho que do Kawhi, aquele dia, pra assistir o jogo e tal. Cara, eu fui na Arena do Corinthians. Foi o primeiro jogo que eu tinha ido na Arena do Corinthians. Eu fui depois ver o... Ah, não, Minto. Eu tinha ido na Copa do Mundo em 2014 e ver Coreia do Sul e Bélgica, quando você tinha ainda aquelas removíveis que tiraram... O estádio chegou a ter 80 mil pessoas pra abrir a Copa, o cara... É. Enfim. Mas ali eu fui naquele jogo da seleção... Cara, fazia muitos anos que eu li no jogo da seleção. E, cara, é um público completamente diferente. É uma outra coisa. Nem parece futebol. Nem parece futebol. Eu não sei o que parece. É uma coisa meio particular, assim. É uma coisa meio... Você se sente meio... Você se sente meio fora da caixa, assim. É um negócio... Cara, e aí... É tipo joque. E aí você vai... Você vai no jogo do Chile... O jogo da seleção chilena é divertidíssima. Então, você vai no jogo da Argentina, no Monumental... Não é a mesma galera do jogo do River? Não é a mesma do jogo do Boca? É que o ingresso... É a mesma galera, pô! É que lá o movimento branco e celeste... Ele é comandado... O movimento verde e amarelo... Pelas massas. Ele é comandado pelas massas. Ele é comandado pelos caras das barras. Ele não é comandado por uma turma... Patrocinada. Da Varia Limita. Sabe que ele... Ele está aí realmente nesse lugar. Com certeza, a seleção é muito mais conectada com... O único lugar que o Brasil joga que é legal de ver no Nordeste. Por que será? É, claro. Os caras que salvaram o Brasil. E aqui... O debate que o Felipe Faustino falando... Pô, mas a seleção nunca existiu. Esses caras estão precisando de preocupação na vida. Nossa. E aqui o... Nunca existiu? E aqui... É, na seleção brasileira... É, na seleção brasileira realmente... Nunca existiu. Que pena, né? Sem nenhum amor à torcida verde e amarela, mas o torcido do Brasil sempre foi uma merda. De fato, o Brasil nunca foi uma... Nunca teve uma torcida envolvente, né? Sim, são fatos. Eu sou brasileiro. Sim. Mas não havia a pretensão de ser legal. Era o hino do Brasil. A capela, bonito. O grito ridículo. Eu sou brasileiro. Sim. O brasileiro é muito orgulho. É, se você viu a Copa de 2002 e saiu na rua pra comemorar, você sabe que a torcida brasileira é do caralho. Eu comemorei pra caralho. Eu também. E todo mundo comemorou muito. Nunca houve uma coisa de grito. Agora, nesse momento de verde e amarelo, quis compor essa merda, dessa música. A gente sabe o nome dessas pessoas. Se auto-intitula, né? Se auto-intitula. Então, assim, tem um Anabi. Vamos ser torcida que nem argentino. Não vai. Não, não vai. É forçado. É forçado. Então, essa é a diferença, turma. Essa é a diferença. Torcida de vôlei da Olimpíada.